Olá, meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a questão do 13º salário, trazer algumas informações aqui dessa possibilidade do pagamento estar saindo ainda essa semana. A gente entrou em contato com o Leonardo Rolim, hoje, agora há pouco, que nos atendeu muito bem e trouxe informações novas para vocês aqui do canal. Então, sejam muito bem-vindos, é uma honra ter você aqui. Se você não me conhece, é novo no canal, meu nome é Sandro Gonçalves, sou advogado, você já sabe disso e é uma honra saber que você participa desse canal. Se inscreve aí no canal, curte, compartilha, isso ajuda o nosso canal a crescer. Lembrando a vocês que nós estamos aprimorando para atender você melhor. Nós estamos nos preparando para ter mais possibilidade, ter voz, mais visibilidade. Estamos aí com um estúdio novo que a gente está terminando de aprimorar aqui para vocês. Então, na hora que estiver tudo pronto, vocês vão participar. Quem quiser, está o link aqui na descrição. Segue lá no Instagram, que você vai ver o nosso estúdio. Nós vamos mostrar algumas coisas dos bastidores. Lá você consegue ver. Logo, logo a gente vai estar contratando mais pessoas para estar ajudando aqui, estar passando essas informações, estar fazendo ligação, estar cobrando em prol de vocês. Tudo isso graças a vocês, porque a gente está aprimorando para te atender melhor. Então, seja muito bem-vindo ao canal. É uma honra saber que você acredita no nosso trabalho. Queria mandar um abraço a todos, a todos os outros que têm canal do YouTube. O pessoal hoje falou do Marcelo Suave. Vou mandar um abraço para o Marcelo Suave. Marcelo, é o seguinte. Colega, doutor, advogado. Todos nós temos um objetivo comum, que é ajudar o aposentado, pensionista. Então, é hora de todos os canais terem união. Parabéns pelo trabalho que você faz. Está indo no caminho certo. Seu canal está crescendo, cada vez mais evoluindo. E continue usando isso em prol do aposentado. Meus parabéns para você, para todos os outros canais que atuam aí. O João Financeiro. Milton e Felipe eu nem vou falar. São parceiros. Vou falar também do professor Walter Fênix. Todos. Caco Siqueira. A questão é, temos união. O foco é o aposentador. O foco é o pensionista. O servidor, a pessoa com deficiência. Então, dizer para vocês que é hora de ter união. Todos estarmos juntos. Parabéns a todos que estão fazendo o trabalho de vocês aí. Tá bom? Vamos lá, pessoal. E antes de enrolar mais, né? Já enrolei muito. Agora vamos à informação. A gente entrou em contato com o Leonardo Rolim e ele está mais do que ciente das declarações que foram feitas, tanto pelo presidente da república, quanto pelo Paulo Guedes, que é o ministro da economia. E o que a gente achou engraçado é que na narrativa, na data de votação do orçamento, o presidente da república, eu já coloquei o vídeo aqui para vocês. Não vou reiterar o vídeo, não vou fazer isso, tá? O presidente da república, tanto quanto falou em vídeo aqui, como foi amplamente publicado aí, falou que aprovado o orçamento, ele pagaria na próxima semana, que seria essa, ou até talvez semana passada, que a gente achava que não dava para acontecer. Mas a expectativa é que venha essa semana. E já a narrativa do Paulo Guedes foi do pagamento imediato. E isso aí não são palavras nossas, são palavras do presidente da república e são palavras do ministro da economia. Aí a gente entra numa dictomia aqui, uma dictomia que fala o seguinte, o presidente da república e o Paulo Guedes estão tendo muita e muita pressão. Hoje, um seguidor do presidente, um apoiador do presidente, digamos assim, veio e falou, ah, vocês estão pressionando muito o presidente por causa do décimo terceiro. Sim, nós estamos pressionando e sabemos o quanto o presidente está sendo pressionado. Por causa da pandemia, por causa da economia, por causa de tudo isso. Só que ele é o presidente. Ele é o presidente da república. E temos que cobrar sim. É o que nos cabe. Porque do outro lado da linha, tem uma pessoa que ganha um mísero salário mínimo, que está com as contas todas atrasadas, que tem filhos dependendo dele, e que precisa gastar mais com medicamentos por causa dessa pandemia. Então é normal essa cobrança, até essa descrença de muitos aí, pela demora, tanto da MP1006, quanto dessa assinatura logo desse décimo terceiro salário. Então hoje, consegui ligar para o Leonardo Rolim aqui, que é o presidente do INSS, e expus a situação. Ele me disse o seguinte, Dr. Sandro, assim que nós tivermos a informação concreta da data específica do pagamento, eu já te passo essas informações. A questão é que a grande possibilidade é que sim, virá por folha complementar, e que quem tem a palavra final, inclusive, não chega a ser o Leonardo Rolim, que é o presidente do INSS, é o Guedes e o Bolsonaro. E ele repassou, olha, são ordens do presidente do Guedes. Então nós vamos fazer o possível para cumprir as ordens deles, esperando só vir uma definição de data do Ministério da Economia. Lá no INSS é um apertar de botões, é um apertar de botões, e a folha complementar será liberada. Então, Leonardo Rolim hoje me atendeu muito bem, foi muito solícito, me atendeu via telefone, e quero dizer uma coisa para vocês. A gente tem que continuar pressionando da forma adequada, da forma democrática, porque hoje, hoje, tudo que a gente luta e batalha aqui são questões muito milindrosas. De um lado, a gente fala da vida da população, da questão financeira, da barriga cheia do cidadão, que hoje está passando necessidade. O aposentado, que é o nosso foco, que é o nosso público aqui, ele está passando dificuldades. Então a gente continua pressionando sim, e a gente vai continuar pressionando, e pressionará muito mais se o presidente não cumprir suas próprias palavras, que seria um pagamento nessa semana. O que resta agora para a gente é confiar, ter fé, ter esperança que vai sair esse pagamento. Cumpre ainda fazer um alerta. Embora a gente confie, tem que ser bem mineiro nessa hora. Confiar desconfiando. Embora a gente confie que o pagamento tem de sair, a gente tem que entender também que não podemos fazer qualquer despesa, que você não pode contar com esse dinheiro antes de estar na conta. E o segundo alerta que eu faço para você é cuidado com as ofertas dos bancos. Os bancos estão loucos agora te procurando e ofertando o adiantamento do décimo terceiro. Não é hora se você não estiver extremamente necessitado. Toma cuidado com os seus recursos. Se você não estiver extremamente necessitado, você pode passar por dificuldades, porque os juros dos bancos são altíssimos. Não vamos esquecer disso. Então, o recado é cuidado, não faça dívidas. Segundo, não conte com o dinheiro dos bancos, porque pode ser que você conte que o dinheiro saia essa semana, mas pode acontecer algum imprevisto. A gente está falando do Brasil, gente. A gente está falando até de uma parlamentar americana falar em intervir no Brasil. Isso é um absurdo. Mas são coisas que o presidente tem que estar lidando com isso. Tem que estar lidando com isso. Seja você de direita ou de esquerda, defender uma intervenção de outro país na soberania de um país, isso não existe. Então, assim, são tantas coisas que acontecem. Nosso Brasil é um Brasil tão complexo, é um país continental, que não dá para você contar com nada certo. O Brasil é um país, um Brasil de incertezas. Então, vamos manter os olhos abertos. E esse canal aqui faz isso, te alerta para isso. Então, não conte com o ovo na galinha, não conte que vai acontecer enquanto não acontecer. O Brasil é um país que, de uma hora para a outra, quem era amigo vira inimigo, quem era inimigo vira amigo. É um país onde, na mesma hora que um está no poder, o outro está tentando derrubar oposição e situação em uma briga constante. E quem sofre com essas medidas, sem sombra de dúvida, é o povo. Então, para você aposentado e pensionista, a gente sabe que esse dinheiro tem que vir. Afinal, a gente está enjoado de saber, a gente está ciente que você, que você está passando por dificuldades. Mas, mas, ponha um pouquinho, dá a mão na consciência e espere, porque enquanto não estiver certo, não podemos confiar. Tá bom? Foi um vídeo rápido, foi um vídeo para te esclarecer, mas, foi um vídeo de esperança. Deu boas esperanças a informação do Leonardo Rolim, presidente do INSS, de que, sim, ele já está fazendo de tudo para cumprir as determinações do presidente da república e que é a intenção e é o que eles querem fazer. Tá bom? Abraço e até o próximo vídeo.